Mais um vídeo, mais um vídeo, beleza galera? Seja muito bem-vindo a Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um Ford Ka 1.5, 3 cilindros, que tá fazendo uma barulheira infernal no motor e a luz do óleo não acende, mas eu sei que a pressão é problema de baixa pressão. E aí a galera pergunta, pô Nunes, mas por que que não acende? Eu acredito que a luz do óleo não acenda, porque o interruptor de óleo vai próximo da bomba. Lembra o EA111? Quem lembra do EA111? O interruptor de óleo vai no cabeçote. Então, ou seja, o vírgula brequim tá lubrificado, tem uma perda quando chega no cabeçote. Então é o comando que sofre o desgaste. E como o interruptor tá lá em cima, até a pressão chegar é o suficiente pra ter aquela queda e aí, por sua vez, a luz acende lá no painel. Põe aí o que aconteceu, né, o diagnóstico que nós fizemos e como reparar, tá ok? E não se esqueça, você que tá chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações, tá ok? E pra galera de sempre aí, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, deixa aquele joinha pra gente aí pro canal ficar mais engajado e alcançar mais pessoas. Aí galera, beleza aí galera, ó. Mais um videozinho, mais uma informação, ó, o Ford K1.5, ó, tá vendo? O pescado obstruído, ó. Cês tão vendo? Olha pra isso, ó. Isso aqui, ó, é fragmentos da correia, tá? Principalmente da bomba de óleo, tá? Principalmente dela, mas da correia de entrada, geralmente, acontece a mesma coisa. E o que ocasiona isso? Lubrificante errado, tá galera? Isso aqui é lubrificante errado. Muitos acham que isso aqui é defeito de fábrica, mas não é, tá? Então pra deixar aí a galera, a galera do canal informada aí, beleza? Ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui se fica sujeira. Não, não fica sujeira aqui. Deixa eu ver, não. É, vai tudo pro pescador mesmo, galera. Tudo pro pescador, certo? Então, não usem lubrificante correto. Nessa família Ford K, nesses carros que a correia, ela é embebida, né? Embebida, submersa ao óleo do motor, beleza? Que tal cárter aqui, ó? Deixa eu ver se aqui ficou resíduos. Dá pra sentir, dá pra sentir. Talvez vocês não vão conseguir enxergar, porque o flash às vezes engana, né? Mas você vê que isso aqui, ó, parece uns... parece pó, né? Mas não é, é... é os fragmentos da correia dentada, tá, galera? E aí a questão é... Nunes, pra tirar essa correia... É, papai, pra tirar essa correia aqui, você pode desmontar a frente dela todinha aí, tá? Aí você já troca as duas, tanto a dentada quanto a bomba de óleo. E você ainda corre outro risco, tá? Se passou pelo pescador, se passou pelo pescador, qual é o problema? Entre o cabeçote e o bloco, vai uma válvula, uma válvulazinha de retenção pro óleo não voltar. Pro óleo somente subir, mas pra ele não voltar. Às vezes, obstrui lá. Se obstrui lá, você vai ficar ouvindo barulho de batendo polia. E você vai achar que é saia de pistão, mas não. É as polias batendo devido à pressão baixa de óleo. E a luz do óleo não vai acender. Esse sistema aqui é muito semelhante, galera, do Onyx Plus, tá? É muito semelhante ao do Onyx Plus. Praticamente, sobrecarta é igualzinho. E essa válvulazinha, essa aqui, tá vendo essa conexão aqui, galera? É igualzinha também do Onyx Plus. O Onyx Plus também vai um sistema igualzinho, ligado lá no sobrecarta, que essa tubulação, ela vai até lá em cima, lá na tampa de válvula, tá? Beleza, galera? Mais uma informação aí. Então, se preparem pra remover a frente todinha, pra poder trocar essa correia, que essa correia não sai ali. Tá? Olha pra isso, ó. Isso aqui é as costas da correia, desfragmentando ali, ó. Ela descasca todinha. Olha pra isso, ó. Então, você acha que não passou alguma? Pode ter passado, pode ser que não. Aí vamos ver se é da sorte do cliente aí. Se na hora que trocar as correias, montar de volta, quando é partida, você não vai ficar fazendo barulho. Se ficar fazendo barulho, tem que tirar o cabeçote, lavar todinho, tirar as polias, desmontar, lavar, fazer uma faxina. É um baita trabalho. Isso aí requer muita paciência. E essa solenoidezinha aqui também, galera, ó. Mesma coisa que o Onix Plus. Mesma coisa. O que acontece aqui? Quando você acelera, ela fecha, manda pressão tudo pra cima. Reduzindo, ela abre e volta o óleo todo pro cárter. É como se fosse uma espécie de esgoto, um tipo de retorno, vai? Vamos falar assim, certo? Então, você acelera, o óleo sobe. Quando você tira o pé, o óleo volta. Não vai mais pra cima, né? Porque até então as polias precisam avançar ou atrasar, como se tá acelerando, né? Reduzindo, você não precisa disso. Então, seja assim, mais um vídeo aí, informativo aí, pra galera do canal, beleza? Então, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.